Ola, sua luz, a zona azul! Ola, seu janeiro, aí! Ola, ri! Bate bola na areia, tem samba na veia A amizade transformou Barriga embarcada, pela vida iluminada A zona sul então sambou E a bandeira, que encanto em arrepia No plano, a escola se criou A doce ilusão do sambista, alma de artista, um sonhador Vivo a eterna saudade, herança de orgulho e amor Vivo a eterna saudade, herança de orgulho e amor Fui pequenino, sem lar, sem destino, viajei na surra, turma e voador Na crítica eu fiz o meu caminho, gritei em um samba-samba De pouco de fora, virei a avenida, de pernas pro ar Vem, que a festa é agora, 60 anos de história, meu povo chegou pra cantar Vem, que a festa é agora, 60 anos de história, mais um mestre no infinito a nos guiar Sou viablemente ano, minha família é alegria e reverência Bota fogo na avenida, a paixão da minha vida, sou clemente a resistência Sou viablemente ano, minha família é alegria e reverência Bota fogo na avenida, a paixão da minha vida, sou clemente a resistência Bate bola na areia, tem sala na veia, a amizade transformou Carreira e barucada, ela é bem iluminada, a zona sul então salvou E a bandeira, em canto de areia, no povo a escola se criou A doce ilusão do sambista, alma de artista, o sonhador Vivo a eterna saudade, herança de orgulho e amor Vivo a eterna saudade, herança de orgulho e amor Fui pequenino, sem lar, sem destino Viajei na zona, com o boi voador Na crítica eu fiz o meu caminho Gritei que o samba salvou, tipo um mundo de fora Virei a avenida, de pernas no ar Vem, que a festa é agora, 60 anos de história Mais um mês e no infinito a nos guiar Sou fiel perneteano, minha família é aleluia e reverência Bota fogo na avenida, a paixão da minha vida, sou clemente a resistência Ação clemente vem aí, lê, 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 quem chorava vai sorrir Beleia, não adianta jogar água a malandagem E a poeira vai subir, quem quiser sacudir Deixa a tristeza pra lá Canta meu povo, meu povo, vamos cantar Canta meu povo, meu povo, vamos cantar Canta meu povo, vamos cantar